Chore O Parque Oase foi com ela quem me deixou Quem tiver mulher bonita, escontado os gavião Eles têm unha comprida, deixam os marido na mão Mas viva quem é solteiro, não tem amor nem paixão Mas vocês que são casados, cuidado com os gavião Chorei porque fiquei sem meu amor O gavião marvado bateu o asa e foi com ela quem me deixou O culpado disso tudo sou os maridos da agora As mulheres andam na rua com as canelas de fora O gavião toma o cheiro, vem descendo sem demora Garra ela pelo pico, bate asa e vou-se embora O gavião toma o cheiro, vem descendo sem demora Chorei porque fiquei sem meu amor O gavião marvado bateu o asa e foi com ela quem me deixou O culpado disso tudo sou os marido da agora As mulheres andam na rua com as canelas de fora O gavião toma o cheiro, vem descendo sem demora Garra ela pelo pico, bate asa e vou-se embora O gavião toma o cheiro, vem descendo sem demora O gavião toma o cheiro, vem descendo sem demora